Vai rolar putaria nas favelas Vai colocando a mão no chão, balançando o rabão Vai começar hein Balançando balançar Mandelanda Mestre E aí Didi? Mandelanda Mestre Vai colocando a mão no chão Vai colocando a mão no chão Vai mulher caralho Vai que essa é a hora porra E aí novinha vai com calma Se os favela te pega vai voltar a torta pra casa E no beco tu toma vara, vara, vara na base E tu toma vara, vara, vara no beco Tu toma vara, vara, vara na base E tu toma vara, vai colocar, vai colocar Vai colocar na base e tu toma vara Essa aqui é pra tocar na favela então não tem jeito Tu toma vara, vara, vara no beco Tu toma vara E aí CMQs? 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 Vai 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 rolar putaria nas favelas E aí E aí E aí E aí Novinha vai com calma Se os favela te pega vai voltar a torta pra casa E no beco tu toma vara, 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 vara na base E tu toma vara Vai colocar, vai colocar, vai colocar A base e tu toma vara Essa aqui é pra tocar na favela, então não tem jeito A base e tu toma vara Vara, vara no beco Tu toma vara E aí, CMQS? 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 Tanto aqui tá pesado, hein, cachorro? E aí, CMQS? E aí, CMQS? E aí, E aí